Cheguei na beira do Porto Dão meia-vorta e senta na beira da praia E o coitélinho não gosta Que o botão de rosa caia Ai, quando eu vim Da minha terra despedida aparentaia Eu entrei no Mato Grosso Dei terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha A tua saudade corta como um aço de navalha O coração fica aflito, bate uma outra falha O sonho se enche d'água E até a vista se atrapalha A tua saudade corta como um aço de navalha A tua saudade corta como um aço de navalha O coração fica aflito, bate uma outra falha Os olhos se enche d'água E até a vista se atrapalha E até a vista se atrapalha E até a vista se atrapalha Legenda Adriana Zanotto